O meu nome é Mané, não tenho nem 14 anos, nem sei na Tchã, na zona mais bonita de Cabo Vico. Era porção vulcânica, de perder uma casa com um terreno, um monte de que lava de vulcão cobrisse. Eu consigo servir animais um pouco mais. O meu pai decidiu mudar de uma casa com essa fundão, fora de Tchã, só para criar animais. Na realidade, no Catechamã, tem no Ilha, no Cabo Verde, mais bem que fogo, numa zona que mais me joga Tchã, para morrer tem. Antes André, com um vorcão ativo, com uva doce, com mansão, com fãnã na pequena almoça. Eu tenho muito orgulho para ter contribuído, para Tchã e Bordeira, com um lugar verde e bonito. Eu quero saber a história da minha missão. Canto que eu conheci a minha missão, eu tenho 11 anos. Um dia que me perguntava, se eu fosse, se eu fosse a Bordeira, sobre um trabalho de escala. Uma vez, na minha tempo, ele tinha um guabata que tinha 4 metros de altura. 4 metros de altura? 4 metros de altura. Não, não, não. Então, Bob, você está me mentindo, quem está te contando? Que mentira? Já estávamos lá. Nunca dá-lhe para lá. Não dá para que isso. Não dá para o povo. Mas o gosien só está no seu sangue. O gosien só estava em 14 metros de altura. Ele não estava em um sangue. Vete! O que é que fala? O que é que fala? O que é que fala? A busca cá abre. Onde? Na bordeira. Chama-lhe onde que eu vou acabar a bordeira. Eu tenho que encontrar aquela língua de vácuo que tem 4 metros de altura. O que é que fala? Minha ordem. 4 metros de altura? Sim. Não é que fala. Onde está grande, está para coisas. É que está para coisas e com coisas. Ok, eu me sinto que ele cabe que onde tem uma língua de vácuo de 4 metros de altura. Ok, me conto isso ali. Até logo. Tchau. Se eu espere a língua de vácuo que fica ali, eu tenho que dar o nome de mim só para fazer um põe. Eu me sinto no deserto de Lio. Nunca pedra, nunca rocha, nunca cotelo, nunca monte, nunca nenhuma coisa. Minha é verde. Nunca alimenta, nunca cria, nunca serviço aqui, nunca tá anjo, nunca tá própria. Nunca senti dor, nunca senti tristeza, nunca oubi, nunca própria mas só cu. Meus companheiros que escrevem, mas que tem língua enterrado em cima de mim. numa mídia fica em mim só no deserto de Lio. Tem monte, um ter-lhebe frio, sim calor, de meus companheiros de um talibasol com presidição de homens. Um pedido de tudo que que creem bem, do bem e para bem, conchem esse deserto de lua, esse poder bem. Nos trazemos só uma coisa, nosso apoio. Mas quis que ainda creem bem, trazemos mais dor, pesca bem. Ok, mané. Eu quero aquele poema que me periga, mas então conhecemos, fazer bom trabalho. Nós vamos entender o que é que é, Flávio? Sim. Para ninguém caba e bordeira para apanhar pasto lá. É isso mesmo, mané. Tanto repito que busco a lera, você quer que deixe as lera. E já manda que está com a cabra bordeira. Ainda não tem que ficar comente. É pera. Ainda não sabe buscar pasto, mas canaqueza e espécie ameaçado. Ainda não sabe que não se vai com a câncer de regatagem. Qual é que espécie ameaçado? Mostra um pouco, qual é que espécie ameaçado? Vou de mão que tem pra uso de espécie ameaçado. Ainda não tem que ir embora, não tem que sair de casa, não tem que ir para a casa. E, mané, está muito chateada. Você precisa fazer isso, mané. Mané, você vai ver o que você tem. Só para mim que tem argumento. Mané, você vai ver, mané? Eu não tenho argumento de fim da minha missão. Mesmo se ele quer conseguir convencer outro ministro de escola, mané estava todo dia apanhar pasto na monte. Carga tinha cheio peso e outro ministro fazia troço de ele. Mas mané até importava. Só ele pensava na maneira de conseguir convencer. o que é que você tem hoje? O que é que você tem hoje? O que é que você tem hoje? O que é um chocolate? A mim é um chocolate. A mim tem uma lista se você tem de plantas endêmicas que eu vou recortir. De plantas endêmicas que eu vou recortir. Ok, eu tenho uma lista ali, assim, que eu vou elaborar de plantas endêmicas, que é que pode trapar pasto, que é que você recebe de tra. uma lista em termos de troca, para convidar o Betinho e o Guimarã. Para a gente dar anunciação. Até logo. Ok. Todo dia, mané estava levando pasto para dar pasto cabra. Até que um dia... Chiu, 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 chiu. Obo, tem cabra, comece? Obo, tem cabra, comece, ele pesa na língua de vaca, olha ali. Obo, tem que comer? Não, se que tu comece, ele é amigo que protege. Não, mas o chão cabra, comece? Não, obo, tem cabra, comece. Abusado. Abusado é bom? Não, abusado, comece, ele perde a língua de vaca, que fica ali, botando cabra, comece. Não. Mas, chiu, não vai para minha casa. Oi, você tem um bom tabu? Sim. Você pode ir lá? Sim. Que chiu bonito. Meu nome é Ana. Prazer, minha mãe. Prazer, minha mãe. Não sei se você sabe, quem é que me missou? Eu sou a estelha de limbo de vaca, ali que eu queria. Oh, é bom que te protege. Sim. Que bom trabalho. Obrigada. Pode fazer foto de ela? Sim. Sim. Você trabalha para uma revista de ecotourismo. Você tem um ministro para o deparcer. Quantos públicos que você trabalham? Você tem um mestre? Claro que sim. Você tem um só cinco pessoas, de pôs de férias, tem um dez, tem um vinte. Pode? Ok. Mare, você quer que você tenha gostado para o que você vai fazer uma revista? Sim. Sim. Ok. Sim, José, hoje mesmo que é liste de que as plantas anêmicas que lhe podem proteger. Abó José, meu pai, é que havia turístico. Turístico que se bem ali para molde, que tem mato de lugares verdes com plantas anêmicas. Por exemplo, se eu tenho que as plantas anêmicas, o pai pode mostrar turístico. Pouco tempo depois, Mimis criou essa associação de proteção de natureza. Vem que está a volta para José. Disse lado, com paciência e carinho, mas em seguir proteger e cuidar, seu amigo Mimis. Há anos e depois de anos, Mimis está criando e mãe também. Eis o meu amigo Mimisó. É com orgulho que tenho o prazer de mostrar-te ao mundo. Mimisó, hoje te visitei e deixarei que todos que querem visitar que venha. Mimisó, conheci a beleza do mundo e além do mundo, do outro mundo e além desse mundo que existia. Mimisó, meu amigo que criei, meu amigo que sempre protegi, meu amigo que sempre ofereci trono e trono para sua geração. Mimisó, meu filho, meu amigo, hoje não há quem possa prosseguir porque és rei. Mimisó, quando comecei a proteger, ainda eu estava vigoroso, corajoso, portanto, hoje já decaí. Mimisó, orgulhoso estou por te ver, aproximei a tua imagem mais perto de mim, para quando não posso visitar e te chorarei na imagem que te criei. Mimisó, na proteção, a sua palavra era crioulo, para que todos percebam e aprendam. Depois da proteção, já és rei. As suas ordens e comunicação é em português para que todos se cumprem. Eis o meu amigo Mimisó. Nosไดh, péss... . . . . . . Tchau, tchau.